Olá, sejam bem-vindos, sou o Julio Guimarães e estou no canal da Oceia. Bom, hoje trago-vos aqui um limoeiro, também de uma série que estou a fazer, que é o limoeiro deste semento, ok? Pronto, bem simples, fácil e eficaz. O que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma adoração, estamos na primavera, vamos adorar esta planta com alma, coração e força. A vinheta vai ser lançada e já de seguida vou-vos ensinar qual é a melhor maneira para fazer a adoração ao limoeiro, ok? Por isso, venham daí! Há uns vídeos atrás, eu expliquei qual era o melhor adoro que se pode usar de maneira mais fácil e eficaz, ok? Por isso, temos estes aqui de adubo, ok? Vamos mantê-lo ali. Vamos só fazer aqui a minha limpeza, aqui rapidinha. O que é que eu vou aplicar aqui? Vou aplicar adubo químico e adubo orgânico, ok? Qual a diferença? O químico é processado, feito pelo homem. O orgânico tem matérias, são restos de... Aquas galinha, essas coisas todas, pronto. Tenho aqui uma camada, um bocado alta. O que é que eu vou fazer? Hoje vou-vos dar uma técnica, melhor ainda do que a cada que eu já vos tenho dado, dos chequinhos, ok? Não é substituição... Vou colocar a minha mão aqui. Não é substituição aos tequinhos, mas é uma coisa que se pode complementar a minha mão, ok? Vou só virar para aqui. Olha aí. Este sapo ainda não tem aquela areia grossa que nós agora temos. Era uma pedra tipo moída, mas é o mesmo efeito. Limpeza, feita. Agora, queria ver aqui como é que estava aqui a nossa base. Olhem só esta categoria. Uma raiz para aqui, outra para aqui, que ainda não tem, mas pode-se ver depois. O que vocês acham? É o que se quer num bom site. Na descrição ou até nos comentários, vou fixar o link deste vídeo. Depois é só carregarem lá e vejam, ok? Mas vejam só no final deste vídeo. Não cortem agora, senão depois vocês saltam e não apanham as ideias. Bom, tenho aqui esta tampinha. O que é que eu posso fazer aqui? Isto tem os mocote 15-9-12, libertação lenta, que dá até 5-6 meses. O que é que isto vai fazer? E tem, pumos de minhoca. Paparal. Se é tão simples que começarem a fazer um bonsai assim, custo zero. Ou seja, quando vocês fizerem um churrasco, podem aproveitar os sementes dos limões. Este é através de semente que eu peguei uma carne. Está aqui. Está mais ou menos misturado, ok? Pelo substrato todo. O que é que isto vai fazer? Vai revitalizar o substrato. E vamos começar a dar micro-organismos para as nossas plantas. E consequentemente daqui a 3 semanas o osmocote começa a fazer o efeito. Para completar aqui, eu separei um caco de telha, um caco de telha puro e vou colocar aqui assim. Vamos ver se isto chega. Isto é para que? Para cobrir e começar a criar a composição, ok? Ou seja, e assim não vai matar alguns organismos que possam estar à superfície do organo. Vamos tirar este arame que já não está a fazer nada. O velho já está com um movimento. Vamos ver aqui. Ok. 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 Tem um para. O velho já está na posição que nós queremos. E tem aqui outro. Ok. 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 O que é que eu vou fazer aqui? O limão, ou seja, o limoeiro tem um problema que é as bifurcações. É muito difícil criar bifurcações no limoeiro. Ou seja, o que é que ele faz? Cria uma haste comprida e só mais para a frente é que vai começar a fazer as bifurcações. Só que nós não podemos deixar muito mais para a frente, não é? Então o que é que eu vou fazer aqui? Esta curva eu achei interessante. Vem aqui e depois até pode cair um bocado. Fazer para haver uma quedazinha. Ainda não sei. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer tudo o que seja folhas à beira do tom. Ok. Vamos tirar. Esta sai fora. Podem puxar mesmo. Tem pelo menos. Esta aqui sai fora. Para quê? Para nós conseguirmos começar a visualizar a nossa planta. A minha ferramenta toplinha. Eu aqui estou com um problema que é que tenho aqui um galho atrás que está nas certas. Ou seja, na altura queria aqui a curva e galho de profundidade aqui em baixo eu não tenho para já. Está aqui. Olha, nem por acaso. Não sei se conseguem ver. Vou tentar abrir. Estou a ver aqui este coisinho verde? Não. Ou seja, pode ser o meu galho de profundidade que eu gostava a tentar criar com este. Sendo assim, o que é que eu vou fazer aqui? Vou pegar no alicate e cortar. Ok? Eu quero ver se consigo fazer deste aqui o galho de profundidade. E colocar. Tem aqui a linha de tronco. Esta vai ser a frente. E tem este galho a sair muito daqui. Ou seja, não me chegue. Este galho. Este é o que eu quero. O primeiro galho. Supostamente depois tenho que ter aqui um segundo galho. Depois é quando eu vou fazer a cópia. O que que eu vou fazer? Este galho para mim está aqui a mais. Ok? Agora aqui e cortados. E assim com isto vamos começar a fazer a energia para a nossa cópia. Ok? Para distribuir melhor. Eu precisava que viesse um galho deste lado. Mas eu não o tenho. Mas tenho aqui uma gema que está a acordar. Aqui. Este galho. Que está muito para a frente. Está muito... Vem aqui. Vem aqui. Linha de tronco. E este galho que está a atravessar isto tudo. Não. Não gosto. Não me gosto. Vou chegar aqui. E... Está. Não cortem muito. Aqui a aveira. Da gema. Porque aqui é onde vai nascer novo galho. O que é que eu vou fazer? Vou cortar. Mais ou menos a meio do tal. Depois ele vai secar. Vai retirar um bocadinho. Depois vocês aí sim podem dar os acabamentos. Ok? Aqui. Aqui. Vou tentar ver se ela começa a virar. Aqui. 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 Para cá. Aqui. Para cá. Para cá. Aqui. Aqui. E aqui, voa também. E aqui, que tem grandes maus para já. Deixa eu ver. Folhas velhas que vocês encontrem, tirem fora. Que vale a pena estarem aqui porque elas já estão mortas. Espera já. O que é que eu vou fazer aqui? Este, eu não vou cortar este galho. Quero que ele embrou-se mais. Nem que venha mais para frente, pois a gente volta para trás com ele. Porquê? O primeiro galho tem que ser sempre o mais grosso que este. Ou seja, ele está quase no mesmo diabo. Aliás, este até pode estar mais grosso que este. E não pode. Numa árvore antiga, quanto mais perto do tronco, mais grossos são os galhos. Ok? Não pode ter mais de idade. Aqui, na situação ao contrário, temos que corrigir esta parte. A nível do trabalho. É fazer esta primeira estruturação. Ele está no escorredor, pois ainda vou fazer a técnica da mamadeira. Que é pegar um vaso maior. Então, mais ou menos até aqui. E criar raízes novas. Ok? Não vai ser agora. Talvez no próximo vídeo, já o consiga fazer. Já fiz agora a primeira dedação. Aqui. Está. Processo. Podem fazer todo o ano isto. Não está bom nenhum. Para reutilizar. Vou fazer na primavera agora. E depois vou fazer no outono. Que é quando ele vai ter novamente aquele desenvolvimento. Outra coisa. Vou colocar aqui um bocado. Basta cicatrizante. Eu vou só. Dar aqui um acabamento. A nível de abdito um pouquinho melhor. Já começa a fazer aqui o processo de cicatrizante. Aqui. Se fizerem uma dica. Quando tiverem colocar a parte cicatrizante. Vamos ver. Normalmente fica aquela marca da cola. Eu vou dar uma dica. O que é que fazem? Olhem o pontinho do dedo. Colocam a parte cicatrizante no dedo. Colocam aqui. Não é? Na ferida. Que vão ser. Quer dizer isto não é? 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 E agora. Com um pano. Se eu encontrar. E agora com um pano. Vocês limpam. E. Não tem cola nos dedos. Ok? Fica aí esta dica. De final do vídeo. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram. E se querem acompanhar mais. Sigam aí depois a vinheta. No final vai estar. A playlist. Deste limoide. Deste semente. Por isso. Acompanhem aí. Já agora. Podem também ver. O meu novo projeto. Que é. Wacoverse. Underscore. Aveiro. Que é sobre. Pichinhos. Aquários. Vão ver. Dê-me uma vista de olhos. E de toda a história. E na descrição do vídeo. Novo projeto. Está bem? Por isso. Bora lá. E obrigado por terem assistido a mais um vídeo. Fui.